Um deslizamento de terra deixou mortos e feridos na Geórgia. A tragédia aconteceu na quinta-feira na região montanhosa de Racha, conhecida por seus balneários, que fica no noroeste do país. O Ministério do Interior informou que mais corpos foram encontrados no local nesta sexta-feira e as operações de busca prosseguem, já que ainda há muitos desaparecidos. O deslizamento de terra ocorreu perto de um hotel em Chauvi, um pequeno centro turístico nas montanhas da região de Racha. Chalés, linhas de energia, estradas e pontes foram danificadas. Ainda segundo o Ministério do Interior, cerca de 400 bombeiros e membros de diferentes unidades policiais estão trabalhando nas operações de resgate e conseguiram retirar 140 pessoas até agora. Especialistas detalharam que o deslizamento aconteceu após a combinação de dois fatores, o derretimento de geleiras e as fortes chuvas na região.